Gente, torne a consulta uma consulta memorável, uma consulta que o paciente não vai mais esquecer. Inclua na rotina da sua consulta a disponibilização do chá para você tomar com o seu paciente. Por que não? Utilize aí no ambiente o óleo essencial, no aromatizador. E sem contar, gente, olha, vários mimos que você pode estar oferecendo para o seu paciente. E você, no último dia do ano, pode inclusive, na última semana do ano, ou quiçá, no último mês do ano, oferecer para os seus pacientes um grande mimo, né? Um kit aí poderoso de plantas medicinais que ele nunca mais vai esquecer.